O Brunão tá aqui arrumando as tralhas Tão esperando um barco aqui pra gente ir, ó Um barquinho top Que hoje promete, hein Hoje promete, Brunão? Hoje é hoje, hoje eu vou Ou vai ser igual que é dia, vai vir que é só me ver pescando Não, hoje eu vim pra pescar mesmo Vai pegar mesmo? Hoje eu vim pra pegar Naquele ponto lá embaixo O Brunão disse que vai pegar hoje, mas Tem experiência não, vamos ver se você pega hoje Tá aí, ó, arrumando as tralhas Salvação tá lá do outro lado Batendo em perna Não leva as tralhas Vamos lá, esperança nossa que eu achei bom Pode ir, Brunão? Vou te filmar aqui, Brunão Pode ir Pega o meu boné lá Ai meu Deus, deixou esse boné horroroso pra trás O pessoal tá com medo adulto Tantas vezes ficou querendo parar aqui não, não sei não Mas é, vai que a precedência é ver Não, eu... Esse cara que top Esse é o melhor aniversário que eu vou ter em mim aqui Hoje é na varinha de mão galera, ó Hoje é na varinha de mão Varinha de mão, três anzolzinhos, calabresa, milho Vou testar um amendoim aqui também Massinha Hoje tem variedade de risco de hoje Pirinhãozinho 0,35 Monofilamento Legalzinho pequeno A pescareia hoje é de piau A pesteira hoje é de péss Tá aqui o bicho, tá aqui o bicho, tá aqui o bicho, olha só, que lindo, ó, tá aqui o bicho, tá brincando a massinha, viu, primeiro de galera, piazul 3 quinto filé, filé, ó, vaiolescinar e tutaj a escurrer e aí, ó e aí o bicho 3 quinta vamos pegar mais agora Não, ninguém diz que ele me perturba. Fique quieto aí. Vou pegar mais. Pegar mais. Obrigado. É isso. Aí eu vou reclamando com o cara. Pegar mais. Por favor, gente. Vocês estão conversando demais até atrapalhar minha pescadinha. Olha a vara lá só pra você prender, ó. Só a gente pra você prender, ó. A hora é certa de puxar. Agora, quer ver? Agora ele vai, ó. Olha lá, ó, 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 ó. Tá aqui o bicho. Pegou o bagulho. Tá aqui o bicho. Pegou o bagulho. Pegou o bagulho. Mais um. E CD? Aí, ó, vamos levar esse pacote. Pela barriga. Bonitão, velho. Olha lá. Pela barriga, mano. Caraca. Olha lá. Cadê o cdzinho? Não te falei, né? Não te falei? Não te falei, né? Não te falei? Olha o cdzinho, ó. Deixa eu ver, velho. Caraca, velho. Olha a verabatona dele. Que desmelhinha, velho. Igual que tu tem lá, Bruno. Pegar mais, galera. Uhul. Mais um, hein, galera. Vamos pegar, ó. Vou pegar mais. Bruno, é na massinha, Bruno. Você não quer pegar minha vaga emprestada? Então tá bom. Fica aí vendo o papai pegando. Sai do papai! Quer dar o braço a torcer? Então vem o papai pegando. Ela só não tá passando com ela, hein? Tá não. É essa aqui, boto. Tá pronta aqui, ó. Tô usando essas duas. Ah, você tá usando é essa. Tô usando só uma, amor. Então eu nem arranjo. Já ofereci umas três ventas. Tá aqui, garapé. Tá tão jovem, docente. Eu tenho que ter uma sensibilidade que ela não tem a ponta assim. Tá muito feliz, mano. Tá aqui, meu filho. Eu quero que você pegue a peixe também. Eu não tô aqui só pra entregar, não. Tô aqui pra te ensinar, papai. Porque você não sabe pegar piau. Eu sei disso. Quero carregar, viu, Bruno? Agora ele tira porque eu tô caindo. Não fui meu fone na vida. Agora eu te caio de nada. Uau, Pepe. Ele pegou o cantinho ali, pô. Ah, eu assisto hoje vocês falam isso. Domingo vocês falaram isso. Pegou o cantinho aí. Quando foi, menino? Você só joga no lugar quando você pega. Mas, gente, é técnica. Você tem que prender para as calas. Então troca aí. O que você acha, papai? O papai tá pegando. Eu vou botar um dão só pra pegar as folhas, papai. Piau. Pegar piau, mano. Eu vou botar um dão só pra pegar as folhas. E aí, ó. Eu vou botar um dão só pra pegar as folhas. Eu vou botar um dão só pra pegar as folhas. E aí, ó. Não, não tem nem... Aí, ó. Aí, ó. Esse é grande, ó. Tá aqui, bicho! Aí, ó. Aí, ó. Esse é grande, ó. Tá aqui, bicho! Cabrô, enquanto tu conversa, eu pesca. Não, peguei foi dois por isso. Peguei foi dois, papai. Peguei foi dois, papai! Foi dois, papai! Pegou o pacu também pela barriga. Aqui, papai, é dois. Já vê só. Pode pegar de dois assim? Ah, só com técnica. Tem que ser muito bom, entendeu? Por isso que achamos que ela era grande. É, mas eles acreditam pela barriga, ó. Uai, mas veio dois, velho. Juntam os dois aqui. Nada foi grande. É, ó. Era um confião. É, ó. É, ó. Pegou o pacu de lado aqui e veio irradando. Ó, Brunão! O pacu pela barriga. Brunão, esse foi pra barriga, não. Foi de ladinho, ó. Não, de lado. Foi da barriga, né? Ó, Brunão. Os cinco da manhã já tá aqui no papo, hein? Agora tem que aguentar isso. É, tem que aguentar, papai. Agora vai ser pro aquário? Vai aqui, aquário. Vai pra frigideira já, já. É, agora tem que aguentar, papai. Tem que aguentar, papai. É, você não conhece ele. Pode ir de música, já. Foi com dois maneiros. Quando ele pega pra pesca o balzinho. Já era, meu irmão. Ô, Brunão! E agora só me pegar um grande aí. No final do dia. Não, você tá lá. Eu sei dois agora. Pegar metade. É legal. Eu sou obrigado a pegar um maior. Ó, meu amigo. Que coisa linda. Olha. Papai pegou dois. Vamos pegar agora. Não, não. Já até deu de cabeça. Pera, Brunão. Ô, Brunão. Você vem aqui só pra passear. Pra brincar. Igual a sua nação. Pô, só pra passear. Só pra brincar, gente. Vamos pegar. Não, não. É incrível. Eu vou acabar com a salegia virada. Não, se você pegar, meu filho. É dever cumprido. É Ticinei. Ha, 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 ha. Porque o papai já pegou cinco, papai. Não sei se não. Eu já vi uns grandes aqui. Inclusive, eu não quero só ver não. Hoje eu tive 20 pra pegar. Ah. Falei de pegar 15. Se eu não pegar 15, eu fiz isso. Se eu não pegar 15, eu fiz isso. Ah, Bruno. Contente em pegar qualquer coisa. Você não sabe, bicho. Eu não tô tão pressando você. Não é porque você é fraco. Você tá aprendendo ainda. Se eu não pegar 15, eu fiz isso. Não é porque você não tem. Não é porque você não tem pressão. Não é porque você não tem pressão. Se eu pegar, tá bom, moço. Ó, eu tenho uma solução pra você aqui, ó. Eu trouxe uma varinha de piaba aqui, ó. Vou passar essa piaba aqui. Dá um miçanguinho aí. Tem miçanguinho aqui pra aí? Eu sou do aprendiz? É. Você quer a varinha? Eu tô aqui pra montar, ó. Olha o bambuzinho, ó. É, papai. É, tá bom, tá bom, tá bom. Tá lascado nada, rapai. É do garantino, carrinho do almoço. Não, eu tô fazendo mais nem pressão. Se eu falo, manda eu ficar calado. Se eu mexo, manda para eu mexer. Vocês não param de falar e não param de mexer no barco, velho. Tô falando de pressão. Ó, ó a boca, velho. Pare de mexer no barco. O quê? Tá atrapalhando você pescar? Tá atrapalhando aqui, velho. O único que vou falar que pô tá atrapalhando pesca é eu. Porque eu que tô pescando, vocês não estão atrapalhando nada. Ele não falta mesmo. Ele tá atrapalhando. Soltou aqui na beira do barco. Põe a perna pra cima e só você vê. Tem técnica, ó. Perninha pra cima. Espera lá, papai, ó. Pô, papai, velho. Eu tô só de... Caralho. Já tá gravando. Bicho, agora que eu deixo o cara aqui... Tudo? Tudo gravado, graças a Deus. Aí sim, papai. Pegou, pegou. Pegou. Ah, não. Tá de arrechado. Ah, você não me iludiu ator, hein? Não, ué. Ei, olha quem fala. Olha quem fala. Tá aqui, bicho. Tá aqui, bicho. Aê, garoto. Vem cá, papai, neném. Vai botar germendo. Ah! Ah, blu não. Opa, volta aqui. Cai no... Vem cá, bicho. Uuh! Vem cá, bicho. Vai botar germendo, papai. Eu tô só de tocar. Olha, o primeiro que não foi na massinha aí. Isso foi na calabresa, hein? Esse foi na calabresa Se eu põe quatro anzol Vou pôr uma esse de cada Quatro anzol Tem massinha, tem milho, tem calabresa e tem bacon Mais um aí papai Vou pegar mais Mais um ovo papai Uh papai Olha esse foi lá Foi lá no negócio de novo Foi no bacon Olha o barulhinho Entendeu Bruna Tec? Aí pessoal, mais um aqui Olha, quieta Olha o bichão Vou pegar mais Vai, vai Pode ser um nível enorme Estão vendo Eu esperei, você viu Mas não firmou Entendeu? Ele puxou, mas soltou Eu já ia fisgar Mas ele não segurou menos Do que eu queria Vai longe pra ele Vai longe pra ele Vai longe pra ele É Quase Você pega o peixe É Elson Elson Peguei, cheguei Elson Peguei, pegar mais um Tá bom Ô, salação Vou pegar agora Não pegue nada Não, eu levo, levo Não, eu levo Tá aqui, você tá de baixo Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá pegou Ó, sal do pião Sal do pião O cara é orgulho Você não gosta de pegar CD Esse negócio aí não CD é só pra ouvir Aqui Eu já peguei dois Eu já peguei dois Eu já peguei dois Eu já peguei dois Eu vou falar a verdade Se ele vai plantar hoje Você precisa Se ele vai plantar hoje Hoje é o dia deles Viu? Ô, Bruno Para meia hora aí E só presta atenção Rapaz Aprende Vai que cai o dia inteiro Olha Olha Fiz que tem dois lugares Pra não ter risco de soltar Mais um aqui, papai Ó Quieta Quieta Queta, rapaz Quieta Ó Ui, pá Pulou Mais um bichão Vamos pegar mais Pegar mais Gente do céu A gente terminou aqui A pescaria de manhã Vamos fazer o almoço ali agora Fazer um frito dos peixes Pegou Foi uma pescaria bem produtiva Vocês viram aí Muita ação Salvação pegou Nada Bruno também não Mas eu peguei uns piauzinhos Isso que vale Tá na turma Todo mundo vai Usufruir do peixe Beleza? A gente agradece aí na pescaria Já aguarde o próximo vídeo Que vai ser o almoço Vai ter um frito legal demais Aqui No meio da floresta Aqui No meio da ilha Pescaria do Lagão Curumbá Beleza? Agradeço pra vocês Pra acompanhar Tchau Obrigado Vem do céu Tchau 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 Se inscreva no canal.